Olá amigos, aqui quem fala é Fagner Matos. Eu trabalho como coach, eu sou coach esportivo e coach de emagrecimento. Eu estou aqui para falar em particular de um curso que fez a diferença na minha vida. Esse curso chama Alpha Power, que é vendido pela American Seminars, www.seminarios.com.br. O autor é Robert Abraham, um cara que eu considero um gênio, um mestre. O Robert, eu estou aqui para agradecer pelos cursos que eu fiz na American Seminars, todos esses cursos que eu fiz, Power Memory, Controle Mental, Reprogramação Subliminar, todos esses cursos fizeram a diferença na minha vida. Hoje eu posso dizer que eu sou o melhor coach, hoje eu posso dizer que eu sou melhor como pessoa, como ser humano, por ter praticado várias técnicas, essas técnicas espantosas que você ensina nos cursos. Robert, olha, eu fico até sem jeito de falar, mas olha, eu só tenho a agradecer a você, Robert. De coração, eu estou mandando um abraço para você, porque eu considero você um mestre dos mestres. Primeiramente, eu quero agradecer ao Deus Todo-Poderoso, Robert, porque eu sei também que você acredita em Deus. Mas olha, ele colocou você no meu caminho, uma pessoa que é um grande mestre, e sempre que você fizer qualquer curso, qualquer CD novo, qualquer DVD novo, pode me enviar, pode mandar a propaganda para mim, porque eu vou adquirir, Robert, de coração. Muito obrigado, Robert, do seu amigo Fagner. Obrigado. Obrigado. Obrigado.